Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devair e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que, assim, me deixou muito animada em responder, né? Vamos lá. A Larissa Massaroto, há uns seis dias atrás, mais ou menos, foi lá no vídeo review da teologia sistemática de Strong, que eu fiz aqui no canal duas vezes, a segunda vez ficou muito boa, assistam depois, e fez a seguinte observação. Pastor, primeiro, eu não sou pastor, mas ela falou pastor, eu não sou pastor. Qual é a influência deste teólogo nos dias de hoje? Ou seja, alguma doutrina de certa denominação se baseou na teologia sistemática de Strong? Essa pergunta é muito interessante e vai trazer uma reflexão pra gente. Pra nós que somos estudantes de teologia, vocês que a maioria do canal é estudante, né? Vocês não vêm aqui pra ver eu lendo a Bíblia pra vocês e fazendo aplicações bonitinhas, igual acontece em outros canais. Aqui a maioria gosta de estudar, né? E gosta muito de teologia sistemática. Vocês gostam de teologia sistemática? Eu sei. A pergunta da Larissa é muito interessante. Qual é a influência de um pastor, do caso aqui do Strong, dentro da igreja hoje? Será que isto pode ter acontecido? Será que há alguma igreja que prega como o Strong pregava? Ou que traz as doutrinas do Strong na teologia sistemática dele? O Strong era um calvinista de quatro pontos, né? Parece que ele acreditava na expiação ilimitada, mas ele é um ótimo teólogo. O texto dele é muito bom pra aprender um monte de coisas lá que você vai achar incrível, né? E achar incrível porque é Strong escrevendo. Exatamente. E aí a pergunta da Larissa Massarotto faz muito sentido pra gente pensar um pouco. Então vamos pensar aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu até sentar direito aqui pra gente pensar. Antes de a gente pensar melhor, seja membro do canal, tá? E curta o vídeo e compartilhe depois. E comente aqui embaixo também. Comente aqui que a gente... Eu sempre leio os comentários. Vamos lá. Será que alguma teologia sistemática tem influenciado a igreja hoje? Ou nós somos apenas estudantes que não fazemos muita coisa dentro da igreja? Olha a questão. Olha o problema maior. Mas caso a teologia sistemática do Strong tivesse influenciado, nós teríamos algumas mudanças. Eu vou falar algumas e vou deixar vocês completar o restante. Vocês podem completar com qualquer teologia sistemática, não só do Strong. Strong é o calvinista de quatro pontos, eu já falei. Então é basicamente parecido. Eu vou trazer duas questões. Duas questões. A primeira questão. Quais são os primeiros capítulos de uma teologia sistemática que o Strong traz? Primeiro ele vai tratar o que é teologia. Eu não lembro agora qual é a ordem, mas isso é básico em teologia sistemática. O que é teologia? Então nós teríamos uma igreja que pensaria a respeito da teologia especificamente. O que é teologia? Teologia é o estudo de Deus. Então nós teríamos uma igreja que valoriza o estudo de Deus e não do homem, não das coisas da terra, não da bênção, da prosperidade, nada. Nós teríamos uma igreja que valoriza o estudo de Deus. Quem é Deus? Ou como Deus se revela a nós? O que ele exige de nós? Tudo mais. Isto é a respeito do início. É a introdução ao que é teologia. A resposta disso vai abrir um leque grande de informação. Temos isso hoje nas igrejas? Essa preocupação está dentro da maioria das igrejas hoje? Se está, então sim, a igreja foi influenciada pelos teólogos protestantes e reformados. A segunda questão importante é o seguinte. Qual a importância da Bíblia dentro da igreja no Brasil? Será que a nossa igreja brasileira se preocupa tanto com as escrituras quanto Strong se preocupava? Você já leu esse ponto na teologia sistemática do Strong? Compare com a sua igreja. Será que ela se preocupa tanto com as escrituras quanto um reformado daquela época se preocupava? Porque para um reformado, isto aqui é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Quem quiser saber de Deus, eu tenho que vir aqui. E aí eu preciso saber informações sobre a Bíblia. Por exemplo, o que é a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? E quem foi que escreveu cada livro? Ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? O teólogo reformado vai dizer que ela é a palavra de Deus. A revelação especial é a Bíblia sagrada. E quando você lê, você lê de que jeito? Você só pega e lê um versículo e começa a falar da sua família ou do cara que você conheceu e vai pregando e pregando e você nem sabe mais onde você está pregando? Ou você vai explicar o texto? A pregação de alguém que gosta de Bíblia é diferente da pregação de um pastor comum. Porque um pastor comum, vamos ser sinceros, irmãos, ele às vezes nem explica o texto. Ele só quer saber de pegar o texto ali, ele tem que cumprir aquilo lá, né? Então ele pega lá, aqui ó, Jeremias 51, versículo 10, irmãos, abram aí. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contentemos em Sião as obras do Senhor, o nosso Deus. E aí ele começa a falar sobre as coisas da terra, né? Sobre como se contentar com as coisas de Deus, por como se contentar com as coisas de Deus. Mas não trazendo para o texto bíblico, mas para as coisas da terra. Então tem que ser dizimista fiel, né? Tem que vir à igreja, tem que ser aqui nessa igreja, você tem que vir para a igreja. Eu já ouvi muito isso, né? Que para viver aqui a justiça de Deus, né? Para se contentar na obra do Senhor, tem que ser naquela igreja. Mas a Bíblia está falando de uma vida assim. E não de um momento de culto de uma hora por semana, duas horas por semana, não. Mas olha a diferença, né? A gente se preocupa com a Bíblia. E será que as pessoas hoje se preocupam com as Escrituras? Se sim, eles foram influenciados por estômago. Com certeza, foram influenciados por estômago. Se não, obviamente que nem sabem quem são os teólogos reformados, nem sabem quem são os teólogos que existem por aí. O texto aqui que eu acabei lendo é até interessante para fazer uma pregação, mas enfim, não vou falar. Então esses dois pontos são essenciais, né? O que é teologia? A maioria das igrejas que eu ouço falar, vocês mesmos às vezes falam para mim, rejeitam o nome teologia, rejeitam o nome doutrina, rejeitam essas coisas todas. Então, obviamente e aparentemente, nós ainda não temos teólogos reformados na maioria das igrejas fazendo alguma coisa. Ou eles estão assistindo o vídeo no YouTube e depois eles vão assistir outro vídeo no YouTube até dormir, ou eles estão lendo, mas não fazem nada. Eu conheço vários teólogos que sabem muita coisa, mas não fazem nada. Eles preferem não fazer nada. Eu não sei muita coisa, eu admito. Eu não sei muita coisa, irmãos. Não pensem que eu acho que eu sei muita coisa, não. Eu, às vezes, eu fico desesperado, porque eu tenho que fazer, aprender um monte de coisa e não tenho tempo. Então eu não sei muita coisa, mas um pouquinho que eu tenho, eu tento fazer alguma coisa. Mas eu conheço várias pessoas que não fazem nada, porque não querem fazer nada. Então, isso responde a Larissa. A Larissa Massarotto, será que Strong está nas igrejas? Eu vou deixar vocês responderem com mais pontos a partir desse vídeo que nós fizemos aqui agora, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, dá uma incomodada naquele pastor, sei lá, que não estuda nada. Sabe o pastor que não estuda nada? Nem a Bíblia está estudando? Manda para ele. Aproveita e depois dá uma teologia sistemática de presente para ele também. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, seja membro do canal também, que tem coisa secreta aqui no nosso canal. Até mais!